Não só. Texto compartilhado no Grupo de Estudo Espírita Paz e Luz Allan Kardec pelo membro do Grupo Gilberto Adamat. Uma passagem em Filipenses, capítulo 1, versículo 9, do apóstolo Paulo diz assim, abre aspas, e peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, fecha aspas. A caridade é, invariavelmente, sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas, muitas vezes, procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva, com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da auto-adoração, não estará ele faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Pois é, espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, sem ouvidarmos o imperativo de auto-sublimação para que outros se renovem para a vida superior. Compreendendo que é indispensável conjugar, no mesmo ritmo, os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar, e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência, são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Palavras inspiradas no livro, no livro Vinha de Luz, capítulo 116, do Espírito Emmanuel, com a psicografia do nosso queridíssimo e saudoso Francisco Cândido Xavier. Você gosta desse tipo de conteúdo com reflexão sobre comportamento, sobre ser aprendiz, sobre auxiliar o outro, sobre a bondade, sobre a caridade, sobre o conhecimento, sobre o saber espírita, sobre o saber da bondade? Deixe o seu like, comenta, compartilha. E muito, muito obrigada por estar aqui, atento ao vídeo, assistindo até o final e dando o seu auxílio também, fazendo parte desse canal, Isabel. Beijos de luz. Deus abençoe o seu lar, seus projetos, sua família e toda a sua vida. Paz profunda. Tchau. 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 Tchau.